A categoria força livre agora, as paletes, o seu bom força livre, aqui o Bruno, olha nós vamos ter, nós estamos no fim da última classificatória, o Mata Mata vai começar por 5 categorias que tem cargos suficientes para termos uma base de oitavas de final, chave de 16, são as categorias, dianteira turbo B, dianteira turbo C, já está conferindo a oitava, tem que passar umas polegadas. Tá frio, tá frio. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oito volts das Galáxias. 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 O caldo do Fernando e a manaca ali é combustível. Deve ter soltado alguma coisa. Eles vão arrumar ali rapidinho e já deve voltar. Oito volts das Galáxias. Oito volts das Galáxias. Vamos lá, vamos lá. Atenção, categorias Extreme, Força Livre Traseira, também a Traseira Super Terceira e Última Chamada Alinhar Saída Box. Muito bem, aqui temos a medição da altura da Willibar, o nosso comissário e ex-wolfista Jairo Becker. Dá uma olhada lá, mas não bota no trilho, que o trilho está ruim. Vamos botar mais do lado esquerdo. Vamos botar mais do lado esquerdo. Respeite as regras e protocolos, obrigatório o uso da clássica de proteção cobrindo boca e nariz. Mantenha o distanciamento social, higienize suas mãos, use os totens de auto-ligião. Não é permitido a limitação coletiva, principalmente na área descuidiva. Então, não é permitido o uso de menina, o que é importante o perigo da guerra. Vamos lá, vamos mano. Colozinho da 33. Vamos botar alguma conexão, alguma coisa assim. Vamos botar alguma conexão, seja só o uso da cor. Vamos botar alguma conexão, ok? Vamos botar alguma conexão aqui. Tchau, tchau. Cinco e cinco e cinco e sete. Agora vai vir o compound das galáxias. O recordista, ali é o Ricardinho da ICR. Me falou que ele bateu o recorde com seis quilos de pressão porque tinha dado problema no ice. Então ele não sabia como é que estava a temperatura de ar e foi mais na manha. Agora vão ser oito quilos de pressão de novo. Não estou zoando não, é isso aí mesmo. Usou seis. Agora vai colocar um pouquinho mais. Tchau. Tchau. E aí Ali são maelos O pedrozinho da última classificatória que vai definir a formação das charmes para o mata-mata O pedro do Carvalho 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 Não falei, não falei, não falei, Quirinha, não falei, Quirinha Quase 4.8, 4.929 a 238 km por hora Tem mais uma paia de carro para vir ainda Toda a energia que a gente precisa distribuir Isso não é melhor 9 segundos de 200 segundos Já tinha investido aí Empuxadas de 400 segundos a parcial De 200 segundos a casa de 4 segundos Já tinha investido esse prato também em treinos Mas numa prova de 201 Uma classificatória ou eliminatória É a primeira vez que acontece no tempo Vamos lá. 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 Vamos lá.